Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Obra aqui nesse canal, que é pra você que põe a mão na massa. Lembrando que o nosso canal é patrocinado pela Votomassa e recebe o seu apoio sempre que interage com os nossos conteúdos. Quando deixa um like, deixa um comentário, quando compartilha o vídeo e principalmente quando você se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos, beleza? Eu sou o Gustavo e por aqui a gente vai pra parte 2 do vídeo do Sérgio, aquele que fala sobre calhas e rufos. Hoje você vai conhecer como é feito as dobras, o processo produtivo da calha. Bora conferir que o negócio tá muito top. Sérgio, até contigo! Fala galera do Papo de Obra, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ter a sequência do vídeo sobre calhas e rufos. Nesse vídeo nós vamos mostrar o processo produtivo. Vem comigo! Pessoal, e agora, pra exemplificar aí, a gente vai mostrar como funciona o passo a passo do processo produtivo da calha e rufo. Bruno, manda a bala aí! Sérgio, funciona mais ou menos assim aqui na fábrica. A gente compra bobinas maiores. Então geralmente uma bobina dessa, ela tem entre 12 a 15 toneladas. A gente pega essa bobina. Esse aqui, essa aqui é uma máquina, ela é um conjunto. Ela parece, a gente chama ela de slip. Então, a bobina sai daqui grande, passa por essa outra parte da máquina. Agora não tá em funcionamento. A gente passa por essa outra parte da máquina. E naquela ponta da frente lá, a gente retira bobinas como essa aqui, ó. Vou te mostrar aqui em um instantinho. Então, simplificando, a gente pega a bobina grande e faz dessa bobina grande várias bobininhas pequenas. Facilita o teu trabalho? Isso! Facilita o teu trabalho. E nós aqui, muitas vezes, fornecemos pra outros calheiros só a bobininha. Ah, bacana! Então, a partir dessa bobininha, nós e outras fábricas de calheiros fazemos a calha já, porque aqui já tá no corte certo. Entendi. Quer dizer que outras fábricas de calha talvez não tenham esse equipamento pra fazer a diminuição da bobina. Isso, é. A maioria das fábricas de calha, eles têm slitters pequenos, né? Que fazem o mesmo corte, só que de maneira menor e de bobinas pequenas como essa. Certo. Mas, geralmente, eles já compram a bobina no corte certo pra poder fazer a calha já, assim, de uma maneira mais rápida, pra eles ficam mais fáceis, né? Então, essa bobininha aqui, por exemplo, ela é uma bobininha que tem aqui aproximadamente 33 centímetros, que a gente já usa pra fazer uma calha moldura. Além dessa, a gente tem outros cortes aí que vai fazer uma avaliação enorme aí. Tudo a depender do projeto, certo? Tudo a depender do projeto, do modelo, se é calha ou se é rufo, né? Bacana. Além desses materiais, a gente tem também, como eu falei lá, o inox. A gente já fez aqui de alumínio também. Algumas peças pequenas de cobre pra algumas aplicações específicas, mas basicamente é isso aí mesmo. Bacana, show de bola. Além disso, né? Além dessa parte das bobinas, após essa bobininha pronta, nós vamos pontear as chapas, né? Então, a gente coloca essa chapa numa bancada, né? E aí, a gente ponteia a chapa numa bancada como essa aqui, pra partir daqui, ir pra dobra das calhas ou dos ufos. E pra que serve essa parte de pontuação da calha? Essa pontuação é a marcação das dobras. Ah, certo. Então, quando a gente faz essa pontuação, a gente marca na onde eu tenho que fazer cada dobra. Na verdade, o gabarito da peça. É como se fosse um gabarito aí, pra gente poder fazer as dobras na calha, né? Eu não tenho como, por exemplo, fazer uma dobra só no olho, né? Então, eu preciso ter a medida certinha de cada ponto, pra poder fazer a dobra e daí a calha ficar com aquele desenho perfeito aí, que o pessoal conhece nas calhas. Bacana. Esse aqui, ó, é um rufo de encosto que a gente anda. Então, no caso aqui, a gente trabalha com uma máquina hidráulica, né? Tem também a possibilidade aí de algumas empresas trabalharem com uma máquina manual, mas a dobra é basicamente assim. Esse aqui é o modelo de um rufo, que se você observar, ele tem um lado mais alto e um um lado menor. Essa diferença acompanha lá o que a pessoa tem na casa, entendeu? Então, por isso que a medição de mencionamento aí, feito por um calheiro no local, é tão importante. Bacana, show de bola. Pessoal, e esse foi o vídeo aí da produção de rufos e calhas. Queria agradecer ao Bruno mais uma vez. Bruno, muito obrigado aí de novo, tá? Foi um prazer fazer esse vídeo aí com você. Ô, Sérgio, eu que agradeço aí. Muito obrigado mesmo pela parceria e pela oportunidade de mostrar um pouquinho o nosso trabalho, né? O trabalho dos calheiros aí no país todo é muito importante, né? É uma boa divulgação. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Gustavão! Show de bola, Sérgio. É um vídeo top. Eu tenho certeza que agora todos nós sabemos como são feitas as dobras das calhas. E como foi ressaltado aí no vídeo, precisa-se de profissionais específicos para tirar as medidas, para confeccionar as calhas, maquinário específico. O trabalho é muito complexo. E a importância de você ter calhas e rufos nas suas casas é combater a infiltração. Pessoal, infiltração é um problema. Mofo, bolor, agride saúde. Então, assim, fez o telhadinho lá, bacaninha, tá? Chama o calheiro, que é um dos profissionais muito importantes da construção civil, para fazer todo o trabalho de calhas e rufos na tua casa, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que você já tenha se inscrito no canal. E se não, faça isso agora, que assim você não perde nenhum dos próximos vídeos, que está vindo muita coisa. Por aí, lembre-se que o nosso canal é patrocinado pela Rotomaz. É o seu apoio sempre que interage com os nossos conteúdos. Então, deixa um like, compartilha, deixa um comentário. Então, deixa um comentário muito bacana aqui para a gente. Compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que você gostou, assim como eu. E eu te vejo no próximo Papo de Obras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto